A Bruna tem uma filha de 4 anos. Ela conta que mesmo pequena, a menina mudou o comportamento por completo quando precisou ficar longe da escola. Ela ficou muito ansiosa, ela ficava chorando, não queria brincar, queria mais ficar comigo. Percebi que ela sentiu muita falta do espaço da escola. A Gisele é pedagoga em uma escola particular de Goiânia e, com a pandemia, recebeu uma série de queixas dos pais que não sabiam como lidar com o novo comportamento dos filhos. Dificuldades para dormir, muita queixa em relação à alimentação, crianças que já tinham adquirido alguns hábitos como superar a chupeta, superar a fralda, já começaram a ter regressões nesse sentido, começaram a dormir junto com os pais de volta. A escola já vinha como atividade de trabalhar os sentimentos dos alunos na sala de aula. A pandemia, com o ensino online, isso foi feito de forma presencial com os pais e os alunos passaram a falar mais disso durante as aulas à distância. Elas solicitavam a fala à professora, pediam para falar e aí elas contavam de alguém que ficou doente ou de como elas não estavam conseguindo fazer as tarefas ou da raiva que elas sentiam, né? Era visível ali uma ou outra manifestação. O trabalho aqui na escola funcionou como uma espécie de laboratório com resultados positivos que podem ser adotados por outras famílias. O interessante é fazer com que as crianças ou adolescentes aprendam a reconhecer os sentimentos. E a melhor maneira demonstrada para isso é através da forma lúdica, seja com desenhos, livros, músicas, brincadeiras, que possibilitam que assim que essa criança ou adolescente tenha um sentimento, saiba identificar e controlar, caso seja preciso. A gente estudou uma palavra que contém as seis emoções que se chama tramac, que é T de tristeza, E de raiva, A de alegria, M de medo, A de amor e C de calma. Outro projeto também que a gente fez foi o monstruário, que é esse que está aqui atrás, que a gente tinha que fazer um monstro de cada dessas seis emoções e colocar aqui. Mas existem outras táticas fáceis com resultado. A instauração de uma rotina em casa, porque migrar todos para dentro de casa, a casa virou o lugar do escritório da família, a escola da criança, era o mesmo lugar em que se alimentavam. Então a gente conseguiu orientar as famílias de que era importante estabelecer uma rotina organizada em casa, locais apropriados para cada uma dessas atividades, para que isso trouxesse uma organização e segurança dentro de um mesmo ambiente. Com essas atividades, os pais têm uma espécie de mapa para achar a saída para lidar com os filhos. A gente brincava muito, as professoras mandavam atividades e a gente reproduzia em casa, fazendo trilhas com ela, pinturas, massinha e jogos entre a família mesmo. É importante conversar com a emoção, porque se você eliminar uma emoção, uma parte das emoções do seu corpo sai.